Enfermagem da rede privada, muita gente perguntando, ninguém fala nada da rede privada, pé está a negociação, se você é da rede privada, acompanha esse vídeo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal, mais um vídeo do piso salarial da enfermagem, nesta sexta-feira, dia 9, carnaval chegou, muita gente aí pulando, comemorando, mas muita gente ainda sem o piso salarial da enfermagem, e esse vídeo eu falo para você que é da rede privada, está perdido, não sabe o que está acontecendo, a quem procurar, enfim, em que pé está a situação da rede privada. Eu conversei com o nosso amigo advogado, doutor Matheus Gonçalves, que ajuda aqui no canal sempre nas nossas lives, perguntei para ele, Matheus, como é que está a negociação da rede privada? E a informação foi, o prazo para que a CN Saúde se manifestasse, venceu no dia 7, quarta-feira agora, e ninguém falou nada sobre isso, quarta-feira foi dado o prazo para propostas da CN Saúde, não aconteceu isso, dia 8 ele me informou ontem, então resolvi gravar esse vídeo, inclusive está aí na tela o prazo vencendo aí, dia 7, meia-noite. E agora como é que fica, gente? Como venceu o prazo, volta para o juiz lá no Tribunal Superior do Trabalho, e ele vai determinar ou solicitar mais prazo para que a CN Saúde se manifeste na negociação, ou então ele toma uma decisão e até então a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Fato é que o prazo era até o dia 7 de manifestação da CN Saúde, isso não aconteceu porque eles não estão nem aí para enfermagem, essa é a verdade. Infelizmente a situação é ruim da enfermagem que trabalha na rede privada, e vai ter que buscar aí alternativas, fazer pressão, procure seu sindicato que é do jeito que está, infelizmente a enfermagem está sofrendo, não recebendo nem um centavo a mais, a rede pública, os repasses estão acontecendo, tem algumas dificuldades, mas o repasse está acontecendo, agora a rede privada está tudo parado, infelizmente essa é a informação que eu tenho para trazer para você. Eu peço para que você deixe o like, isso é muito importante para o nosso canal, e se é novo aqui não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade a gente volta aqui, vídeo novo para você, forte abraço, tchau, tchau.